E aí querido, tudo bem com você? Eu sou o Patrício, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, se inscreve, porque tem muito conteúdo de games. E se você é das antigas, mas não sabe que este vídeo foi gravado em live lá no Facebook, o link tem no topo da descrição. Curte, porque foi insano. A gente fez muitas vitórias e você poderia ter tido assistido ao vivo, curtido, comentado. Mas deu mole, ainda não curte. Todo mundo tem face, mano. E agora a qualidade melhorou, olha a qualidade que tá live. Mano, foi muito top. Então, tem um partidão aí com a equipe da BD, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas não perde a próxima live, o link do Facebook tem aí no topo da descrição. Vai lá agora e curte, seu Zé Ruela. Tamo junto, é nóis e tchau. E aí, aqui é onde, aqui é onde? Eita, gente, você decide. Não, não, vamos, vamos salt, vamos salt. Vamos salt, vamos font, vamos font. Salt? O que é salt? Salt, 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 salt. Salt Springs, foi em inglês, né, pai? Ah, pô. O nick dele é Drizzy. É a grana das origens. É Drizzy. Eu sou gringo, mano. É... Não, você vai com o Drizzy. O Lu Sampaio, mano, eu quero entalar. Eu vou com o Drizzy. Onde o Drizzy ficou, eu tô indo. Ele quer entalar, é só ele... Drizzy vai na vermelhona, mano. Não, eu tô guardando igual eu, que você entala em tudo, mano. Fica olhando, fica olhando o Goshi. Fica olhando o Goshi, tem cara na Azul. Tá. Nossa. Ó, Raeiro, mas eu ia pra você cair comigo. Eu não vou roubar meu loot, ó. Tu quieto, quieto? Tá sem arma? Não, eu tô sem uma. O Raeiro, o Raeiro é muito gente boa, mano. Ele, ele... Pega, ele rouba os bagulhos. Ó, agora, agora... Aqui, ó. Toma essa, toma essa, que eu fico com essa. Oi, babé. Eu só tinha uma pump só, mano. Muito obrigado. Relaxa, relaxa. Agora que você tem uma pump, é um assalto, tipo. Não tenho a dó do Drizzy, é mentira. O Drizzy tá mentindo, cara. Por que eu tô mentindo? Tá cheio de loot aí, pô. É, o problema é que eu acredito nas pessoas. Nunca menti. Tem uma coisa que eu nunca fiz, minha religião não permite. Caramba, que aquela porra? Tem uma linha gigante lá de novo, mano. É isso, ele tá se dizendo onde é que tá o adversário. Onde é que é? Opa, opa, na minha frente. Aqui, ó. Aqui, no O, aqui no andando no O, ali, ó. Ih, cara, ali é hack. Aqui, tá... Tem alguém andando ali mesmo. Cuidado, Drizzy, cuidado. Tem um cara de onde você, mané. Não, tô indo nesse cara bugado aqui, ó. O cara tá com a cabeça gigante indo pro seu, mané. Cadê você, rombado? Boa. Cadê? Buga mais, buga mais. Ixi, parou de funcionar, hein, mané. O cara na casa... Na casa azul. Tô vindo, passa aqui. Opa. Tá na lojinha aqui, ó. Tá na cozinha. Tá onde? Cozinha. Tá no meio. Errou. Errou. Roros, roros. Vem, vem, vem. Come ele, come ele. Boa, 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 boa. Boa. Caraca. Caraca, galera. Tá bravo aqui. Ah, me dá, me dá. Caraca. Meu Deus, parece um monte de zumbi num corpo. Pega tudo. Caraca, hein, galera. Ah, já foram passados. Ah, não. Ó, uma pumpzinha aqui dando pau. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Vou dropar, vou dropar, Azuzinho. Azuzinho. Ih, ninguém quer. Eu quero, pô. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu tô sendo mesmo isso aqui. Cadê ele? Não dropou, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Na minha frente aí, ó. Boa, 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 boa. Não, abre pra direita, Drizzy. Abre pra direita. Eu tô sem madeira, tô sem material, tô sem nada. Me salve. Eu tô subindo, eu tô subindo. Você mata o chão. Ah, ele tava na frente de alto. Ah, ele é muito longe, pô. É, então, mas ele tava pertinho. Tomou 24, tá sem shield. Tá sem shield? Ih, vou subir. Vamos, pai. Quem tá comigo? Tá todo mundo. O time inteiro. Vamos embora. Se quer, o time dos rusher. Os rusher. Ih, bata. Pega aí, pega aí. Três, tá 60. Mais uma bala, uma bala. Ele é lhama, é lhama. Vou pegar que é lhama. Como assim é lhama? Como assim é lhama? Lhama é novo apelido do mobile. É zelotinho, zelotinho? É nada, é nada, é nada. Olha lá. O cara tá brabo, velho. Cuidado, o cara tá com o dano. Cadê o cara? Aqui embaixo, embaixo. Ah, muito maneiro. Caraca, ilegal, hein? Pati, pati. Caralho, vai no meu arma, mané. Preciso de bala média, alguém? Cara, eu preciso do mandoso. Obrigado. Pessoal, vê se eu escutei aí. Tô treinando. Eu não tenho mais dança. Só tenho dança boa agora, ó. Vai, vai, pai. Essa é boa, hein, pai. Danção, mané. Tô dança brava, pô. Quer fogueira, pai? Quer fogueira? Pode ser, pode ser. Se tiver aí. Ó, ninguém sobrou azulzinho aí, não, mané? Não, tô passando fome aqui. Vai na média, alguém? É... Pô, tô só com 40, pai. Pati, o Delizio tem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pati, o Delizio tem. Pati, o Delizio tem. É, não, mas eu tenho. Eu não tenho, não tenho. Quando alguém tiver mais de 100, me avisa aí que eu... Eu tenho, eu tenho. Alô? Opa. Terra chamando, opa. Tudo bem? Tô voltando, tô voltando, pai. Tô voltando, a gente tem ele pra frente. Tô voltando. Muito obrigado. É nóis, é nóis. Pati, o Delizio tá sendo um mute. Pati, o Delizio você acha que faz tempo que você não joga. Porque ele rouba o conjunto. É, tá envasada, mano. Pô, eu tava seco. Eu fui seco naquele ano. Eu não tô nem com vocês, seus demônios. Vocês estão falando mal de mim aí, pô, mano? Tô aqui no buraco. Mas tu tá aí sozinho, calma aí. É, se vocês estão falando mal de mim, eu tô me afastando. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Eu sou seu herói, tô indo. Ó, tem que ir lá no meio, o Braco vai tomar uma... Ah, eu acertei! Nossa, você tem uma desertada no menino lá que ele ficou... Não sabe nem onde ver, ele tá... Meu Deus do céu! É hack! Drizzy, acho que a tua live caiu, Drizzy. Trinta... Será que caiu dois? Porra, duas balas de deserto. Pra matar o cara só de deserto mesmo? Ele tá de shield. Drizzy, você tá com dois monitor, Drizzy? Tô com dois monitor. Tua live caiu? Caiu não. Caiu não, velho. Pelo menos não tem ninguém falando nada. Ah, tá beleza. Eu tenho um pessoal reclamando que tá travando muito. Eu não sei o que tá acontecendo não. Será que é do servidor mesmo, pai? É assim, porque eu abri a live com esse servidor, aí tava impossível, né? Que esse é o 1080, né? Não, eu tô no servidor 60, 20p60. Ah lá, subindo no 360. Ah, pra mim não tá travando. Ah não, então se pra você não tá travando, então é pros caras. Ah então, quando é pra alguns eu... Ó, tem cara na fábrica, cara na fábrica. São dois, são dois. Eu vou aproximar, que essa distância aqui eu não acerto, eu não consigo nem enxergar os caras, muito menos acertar a tiro. O que aconteceu? Não tá de lente hoje pra gente. Vou tomar outro, vou tomar outro pra ir lá, vou tomar outro pra ir lá. Vou fazer a gaia. Tô indo bicha, prepara. Cheguei. Opa, colei a bomba em um. Ai, ai. Vai machucar, moço. Ah, não matou você, moço. Peraí, deixa eu dar uma... Cuidado, cuidado que o... que o Dresden rouba a kill também. Caraca, quem que tá com a lança granadeira? Caraca, hein. Caraca, hein. Aleluia. Caraca, cara. Azucinho, meu Deus, os cara tá arrumando tudo. Cadê? Munição, munição, munição. Eu quero munição. Eu tô com o Gloob Gloobis. Me dá Azuzinho, Azuzinho, me dá Azuzinho. Ei, sai daí, Dresden. Você tá cheio de Azuzinho. Sobrou Azuzinho não, mano? Sobrou Azuzinho não? Pega, pega aqui, pega aí. Gloob Gloob, Gloob Gal. Sai, Dresden. Bala de 12, bala de 12. Não peguei. E ó, vocês são novos na live, curte aí a página. Clica no botão seguir, porque assim você é notificado de live que tem todo dia. Hoje não era pra ser Fortnite, eu vim de Fortnite porque meus amigos estão jogando. O Dresden, o pai e o praeiro. Mas a minha tem joguinhos irados que já estão nos planos, tá bom? Aparece o nome invisível e ele não apareceu. Voltei. É, pô, do time invisível, pô. O Patife desumilho a gente tem mais... É, não é nem um galinho, mano. O Patife tomou um bagulho lá de 12 litros, não deu nem um galinho pra nós, mano. Eu tomei um litrão. Você divide, show, Pio? Bala de granadeira, alguém? E bala de 12? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho 6 balas aqui, ó, praeiro. Cadê tu? Não é muito, mas é de coração. Claro, é muito. 6, pô, a gente destrói a base dele. Tá no squad todo. Mas na mão, na mão do cara certo, isso aí deu jogo. Eu também. Aí, GG. Eu sou foda, né, Rairo? Vambora, isso daqui é vitória, hein? Queridos, mais uma coisa. Deixa o seu like aí na live. É só clicar nas relaçõezinhas. Me ajuda pra caramba. E se possível, também compartilha. E no final da partida, eu mando salve pra aqueles que compartilharem. Combinado? É só clicar no botão aí compartilhando pros seus grupos, pros seus amigos. Me ajuda pra caramba. Eita, o OBS apareceu. Desconectado. Reconectando-se em 250 segundos. Oh, louco. Desconectado? Que isso? Talvez diminuir um pouquinho aí a reconectação. Oh, oh, oh. Lá no meio, lá no meio. Alguém que tem jeta dá pra matar, hein? Opa, levei, levei, tô levando. Não sei da onde. Opa. Achei das costas, 60. 60? 60. Lá no morrinho, então desmata. Caraca, vamos pegar eles. Ó, tão atirando na gente lá na casa. Nossa, tomou! Tomou uma desertada de 60 na cara. Ele tá dentro da casa? Não, ele tava por fora. Atrás da casa, ó. Passou pra esquerda agora. Eu vou pegar na grande direção da casa. Muito gosto. Bora pegar eles, porque... Tomou mais uma desertada. Peraí, eu tenho de solo, hein? Tem cara... Tem cara nas costas, tá? Tem um atravessando o rio. Atravessando o rio junto à esquerda aí, pra ele subir no morro. Peraí que eu vou pegar drop aqui. Peraí. Time, 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 time. Ah, são dois. Tem um sniper. Tem um que eu subi o morro junto à esquerda pra ver. Ah, nem adianta ver. São quatro. Um caiu. Tô dando a volta. Boa. Não vou ruxar. Vou esperar vocês. Boa, levou mais um na ganhadeira. Tomou aí o outro. Achei o outro. Tá bem pra baixo aqui. Tem um aqui. Tem um comigo aqui. Matei aqui na desert, morreu. Esse aqui fedeira. Acabou. Nice. Nossa, foi uma só, moleque. Eu tô nervoso, né? Caiu direto? Caiu direto ou patinho, Fê? Caiu. Esse aqui, o último caiu direto. Tá, tem nas costas agora, no 285. É. Eu tenho Azuzinho e Azudão. Eu tenho Azuzinho e Azuzão, guys. Aqui. Eu sou o cara dos Azuzinho. Atrai, costa. Tá vindo. Direção. Fala a direção. Ó. É, ó. 285. Eu tenho Azuzinho e Azuzão. Vou dropar aqui no chão pra vocês, tá? Ó, bazuca, cadê você, pai? Eu tô vendo, tô vendo. Azuzão e Azuzinho. Dropa aí pros amiguinhos. Eu passei reto aqui. Caralho, aí é referência. Ó, ó. Tem cara de Sniper. Tem cara de Sniper ali no... Beleza. Tá, pegou aqui? Tá. Acertei uma na coxa dele. Tá, tem uma esquerda. Tá ali. Tá ali na frente. Vamos ruxar neles. Vamos comer. Tô ruxando pela lateral. Tem embaixo ali no rio também, tá? Aham. É isso que a gente tem que ir, Pati. Fui da esquerda aqui, ó. Já vi ele ali, tá no cais ali. Na cabaninha da água ali. Da água? Agora eu vi. Lá no meio. Ah, não. Tem aqui do nosso perto. Pé da gente. Aí, aí mesmo. Aí mesmo que estão atirando. Ué, deve ser escondido. Não sei o que ele fez, não. Opa, tem Sniper aqui comigo. Peguei Rocket. Nossa, Costa. Costa. Ele tá aqui. Não vem na casinha. Não vem na casinha que o Pati falou, mesmo. Um barulho de 12 por aqui, ó. Pra ele. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, Pati. O outro acho que tá lá na casa, pô. Acho que tá lá na casa. Tá muito bom. Tem uma escara aqui. Olha o choque, olha o choque. Eu quero esse cara. Posso pegar esse kit full? Peguei, peguei, peguei. Opa, tô levando na empada. Acho que é da cabana do meio lá. É do meio, do meio. Vocês tem bala de bazuca? Tenho não, Pati. O meu tá tudo no paint já. Nossa, me fudiu. Com medo do levando. Quase caí no buraco aí. Alguém tem healer? Os caras da cabana aí, cuidado. Healer não, tem o kit full. Vem pra mim, vem pra mim. Eu tenho a bandagem. Deixa eu dar o kit full pra ele. Tá, pega ele, tá no chão. Valeu. Opa! No gás, no gás, no gás. Não, ele tá na cabana, ele tá na cabana. Tá na cabana. Tô me healando. Eu acho que a gente podia já ir pra safe e pegar o high ground, hein. Vamos então. É. O foda é o Driz, o Driz tá preso ali, ó. Cadê Guia, mano? Não, eu preciso de voar de vocês. Eu só não tenho material pra tudo. Eu não tenho vontade dele. Não é preciso de nada não, pai. Eu tô sem material, por isso que eu vim pra cá. Quer voar? Quer voar? Vem pra ele. Vou lá. Boa, é uma boa. Vai, vai, vai. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Pra frente, pra frente. Mais, mais, mais pra frente. Aí. Pula. Boa. Vai embora pra Tiff. Vai ajudar o Driz. Vambora, 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 vambora. Vai pra ele. Pula. Aaaaah. Lindo, lindo, lindo. Tem bala de coca. Acabou. Ih, tem não. Tem não. Agora é com vocês aí, hein, rapazes. Tem a dozinho. Tem a dozinho. O cara subiu aqui comigo. Tô presaço aqui. Vai lá, deram bem. Vai lá, deram bem. Ruxa, Drizzy. Ruxa. Ruxa. Ruxa a doma. Eu não tenho material, diabo. Vai pela Epa, Maestral. Deitei. Matei, matei. Caiu fedendo. Volta, volta, volta. Volta, volta. Vambora. Volta, volta, volta. Não, vamo pro meio já. Vamo construindo pro meio, Drizzy. Boa, boa. Por causa que essa sempre vai mais pra lá. Boa, time. Nossa, essa foi muito bonita, na moral. Ai. Ideiudo, né, cara? Ideiudo, pô. Cês tão muito nervoso. Pô, aquele... Esse cara que eu derrubei ali, eu peguei ele... Ele... Tem um healer ali, consegue pegar ali embaixo pra mim? Ou cê tem healer? Onde que tem? Onde que precisa? Eu tenho bandage. Eu tenho bandage. Tenho dez bandage aqui. Pô, alguém tem muito material aí, pô, pra dropar? Não, eu vou dropar 300 metais aqui, tranquilo. Tô focando em pegar material. Hein? Vamo pegar um high ground aqui, ó. Olha aí no mapa. Quem subir ali ganha o jogo. Quem subir ali ganha o jogo. Bora, bora. Pode drop a healer pra mim. A gente tem sniper, rapaz. Eu preciso de munição de sniper, meu sniper tá zerado. Munição de que? Munição de que? De sniper. Sniper. Eu tenho 24 aqui. Eu tenho metade de chão. Bala de rocket, alguém tem? Eu tô com uma rocket. Eu tenho três, eu tenho três aqui. Eu preciso também, dá metadinha. Só tem três, quer as duas? Ai cara, tem cara lá no 285. 285, em cima do morro construindo LOL. Ih, pegaram high ground. Não, não, lá fora. Não, não, lá fora não. É o high ground que eu marquei, pô. Não, não, mas lá é fora, pô. Ah não, aqui, lá é dentro, pô. Lá é dentro, pô. Pai tá chapadão, mano. Vamos que dá, vamos que dá. Pai, que maldade. Não é bem contra eles não, né? E aí, vamo pra um aí. Ô pai, consegui... Ah é, vamo pro high ground então. Vamo pro high ground então. Vem daí. Nossa, tem muita sorte de um baú ali em cima. Ô louco, só porque eu sou velho, o cara olha pra minha cara, eu sou azulzinho. É, mano, já sabe bem se tá... Vem daí, vem daí. Vem daí, vem daí. Vem daí, vem daí. Opa, tipo em mim, eu tiro em mim. Tá, tipo em azulzinho que você me deu, você já vai usar. Vou pressionar, rush aí, rush aí que eu vou pressionar. Eu já usei, eu já usei. Tem outro chegando, tem três chegando. Tem três chegando atrás dele. Bazuca, bazuca atrás. Deitei um, deitei um, deitei um. Nossa senhora, Deus me livre. Puxando do meu lado, do meu lado. Ai, eu tomei essa bazucada, não! Deitei, deitei lá, peraí. Caraca, não dei, velho. Ajuda pra ir atrás, pra ir atrás de você. Ai, ai! Caraca, salvei, hein. O pai salvou muito, mano. Vou ficar aqui, guarda. Ai, eu tô tomando outros caras. Tô tomando outros caras lá em cima do morro. Vai dar ruim. Ajuda nós aqui, o pai Chip tá caído. Ajuda, ajuda, ajuda. O pai Chip tem azulzinho naquela rampa. Tem outro squad? Ah, é o de lá do morro, é o de lá do morro. Aqui, ó. Tô chegando pra frente. Tem azulzinho ali, ó. Ali, ó. Vou pegar azulzinho. Tô sem material, entendeu? Vou morrer, vou morrer. Tô sem material, bravo. Ah, eu fiquei secado, velho. Sem material, não teve o que fazer. Boa! Derruba o próximo. Na frente, na frente! Derruba esse... Nossa! Eita! Neste costa. Ah, não. Aí trolou, velho. Vou cair, vou cair pra Chip. Derruba esse cara aí, derruba! Derruba a rampa! Matei, matei, matei. Boa! Agora ele no pai ganha. Ah, meu Deus! Vai! Dois contra dois, hein. Nossa, Patife, tem que ir lá rápido, que eles tão vindo. Ah, me perdi, pai! Meu Deus, é dois contra dois, Patife. Nós tão vindo gás. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ainda bem que eles tão no gás, que eles não vêm pra cima da gente. Mas ficou muito. Viu, viu? O René é amiguinho. Vocês abandonaram o Patife pra trás. Aí, ó. Ninguém acreditou no Patife, né? Todo mundo falou, Patife, você é muito ruim, você não consegue... Você viu? Fala isso não, pai. Os cara... O Patife, você tem que ir rindo pra mim? Tem, eu tenho. Pega aqui, ó. Nice, nice. Tem bala de qua? Eu tô zero bala de qua. Não, tô zero também. Peguei essa aí pra tentar... Tem um loot aqui no 345, tá? Em cima dessa parada que eu caí ali. Ó o cara rushando. Vaza, vaza, vaza. Tá aqui em cima da gente, acabei de ver. Eita! Ai, ai! Ah, sério que eu tomei esse dano? Caralho. Boa. Eu dei hit nele. Até agora, hein. Peguei high ground, hein. Peguei high ground. Peguei high ground. São dois, pai. Comigo, comigo. Ó, deitei um, deitei um, pai. Falta só um. Só falta só um. Tá no pai, Patife. Ah, me derrubou, velho. Não achei ele. Filho da mãe. Ah! É só ele. É só esse, Patife. Caiu, morreu. Caiu, morreu. Não morreu? No! 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 Caraca!